E aí Viu? 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 Tem um carro Carre Vamos fazer carro para ela Você deu? Viu? Fortaleza mais na intenção de Vacinar a pequena É, a gente vai para o shopping Mamãe doida E aí depois que a gente vacinar a Helena A gente passeia um pouquinho Né Daniel? Então acompanha esse dia com a gente Que eu vou tentar cantar os parabéns Da Helena por lá Trouxe alguma coisinha aqui de princesa Para a gente estar batendo os parabéns Da Helena e orando e agradecendo a Deus Por mais um mês Música Música Adão Música Música Você é um ninja, é? É. Como é que um ninja faz? Olha o meu pai. Eles estão aqui. Eu estou conhecendo esse povo. Quem é esse povo? Minha mãe e meu pai. É assim. Estão quase sete da noite. Se não já for. Eu entrei e passei direto. A gente chegou em casa agora. Foi um dia muito corrido. Eu queria ter filmado metade do dia pra vocês, mas não filmei. Mas enfim, a Helena vacinou. Naquela hora que eu mostrei lá na... Água? É só ligar geral, tá desligado. Lá no banheiro social. Aí agora a gente vai cantar os parabéns da Helena. De dois meses. Ela tá muito, muito cansada. Mas a mamãe vai tentar arrumar. Que é da Cinderela. Tu tá de mamar? Tu não vai nem dormir? E esse mês foi o mês mais difícil. Que a gente enfrentou uma gripe grande. Não foi a Helena? Mas a Helena saiu vitoriosa. Amém. E a gente tá comemorando a Helena. É mais um... É mais pra agradecer a Deus por tanta bênção que ele nos dá e por tanta saúde que ele derrama sobre a vida. Amém. Jesus, muito obrigado, Deus, pela vida dos meus filhos, em especial da Helena, que tá fazendo dois meses. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor sabe o desejo do nosso coração e o Senhor faz muito mais do que a gente pede, do que a gente pensa. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não esqueceu de nós, mesmo a gente sendo tão ingrato, tão... Esquecemos tanto de Ti, Senhor, esquecemos tanto de Te agradecer, mas nós queremos Te pedir perdão e dizer que estamos aqui, Senhor, pra Te honrar e Te agradecer, Senhor, por mais um mês da vida da Helena. Muito obrigado, Deus, porque toda prova serve pra gente sair mais forte, sair mais capacitado, Senhor, e tudo é pra glória do Teu nome. É o que eu Te peço, Senhor, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Parabéns pra vocês, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra vocês, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Lirinha, viva a Lirinha! Viva a Lirinha! Viva a Lirinha! O que é que você vai abrir aí? O que é isso aí dentro, Laura? É a boia. É a boia de quem? Meu, da piscina. E tu vai pra piscina? Vai. Vamos ver? É da Minnie? É! Tu gosta da Minnie? Gosto. Uau, que linda! Quem mandou foi a Tibum Kids pra tu, sabia? Cadê do Daniel? E vai ter um sorteio. Cadê do Daniel? A do Daniel tá ali. Vai ter um sorteio da Tibum Kids. Vocês fiquem ligados no Instagram que vai ter um sorteio. É. É, sim. Quem seguir o Marcelo Abrandão Oficial pode ganhar. E a Tibum Kids pode ganhar. Olha aí que coisa linda. Uma boia dessa. Tu vai inaugurar a tua, Laura? Vai não. Vai inaugurar na piscina, né? Eu vou pra piscina. Eba. A piscina é só nossa. É. A piscina é só nossa. Ha, ha. Uhul. O que você vai botar? Na sunga. Sua boia, não é sunga não. Eu deixei a Helena com a vovó lá em cima e vim aproveitar aqui um pouquinho pros meninos na piscina e o papai. Ó. Aí é já que eu revezo. É já que eu surto pra dar de mamãe a Helena e a vovó desse pra ajudar o papai. É. 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 A minha mãe tava na piscina e eu tava dormindo. Aí eu me acordei e minha avó não ia chamar minha mãe. Ficava só metendo a supeta velha na minha boca. E eu, vó, eu tô com fome, vó, eu tô com fome, vó. Eu quero é o TT da minha mãe. Não mete mais essa supeta velha de burraça na minha boca, não, porque ela é comer. E ela não ia me chamar, mas a minha mãe veio que o TT da minha mãe começou a vazar leite. Aí a minha mãe pensou assim, tem alguma passar a linha com fome? Tem alguma passar a linha com fome? Quem é a passar a linha que tava com fome? Já teve banho de piscina, já teve um monte de coisa hoje. E tá tendo sorteio lá na página do Tibum Kids. Aí vocês vão lá e curtem a foto oficial. Porque no meu não tá a foto oficial. Tem que ir lá na página do Instagram do Tibum Kids. E curtir a foto pra participar do sorteio de uma boia da Tibum Kids. Aí a gente tá indo agora pra onde, Daniel? Pra onde é que a gente vai? Rio Mar e Fortaleza. Ixi, tu tá ganhando quanto pra falar isso? Nem um real. Rio Mar e Fortaleza. A Helena tá aqui. E a Yaya não veio. A Yaya tá aqui. Caramba, mamãe. Caramba, mamãe. E aí? Caramba. Pense num vlog atrapalhado. Mas deu pra entender como foi o nosso final de semana. Beijo pra vocês. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.